Música Oi, oi, gente! Talvez tenha dado um eco, porque eu tô de porta aberta Se eu não vou morrer de calor aqui dentro Tá entendendo? Quarta-feira, 10 horas da manhã É dia do nosso encontro E eu tenho Muitas novidades que eu trouxe Das férias só pra vocês Hein? Então não percam Nenhum vídeo que nós Iremos postar aí Nas próximas semanas Porque tá cheio de novidade Música Música Vamos pras perguntinhas da semana? Vamos! Vamos, com certeza Ai, deu muita luz ali Luciano Neves pergunta Qual Barbie mais antiga você tem? Luciano, a Barbie mais antiga Que eu tenho, tirando as reproduções Que foram lançadas recentemente Que são de outros anos A minha Barbie mais antiga é de 1979 E se chama Beauty Secrets Aliás, tem vídeo dela aqui no canal Então não perde Mas dos meus bonecos De forma geral Da família Barbie O meu boneco mais antigo É o Alan Sherwood De 1964 E também tem vídeo dele aqui no canal Perguntinha de João Marcos Hoje eu tô muito cadeia Seus loucos Marlene Desce o letreiro das perguntinhas Você tem? Ti, você tem alguma boneca Ever After High? João Marcos Não tenho Você tem o Ken do Edward? Kathleen de Faria Soares Eu tenho sim Ele é lindo e eu amo E os besitos de la semana Van para Carolina Vitória Figueiredo Brenda Camille E Miguel Legal Vamos para o vídeo Desta semana Como você já viu É um Ken E os meninos estão reinando Neste canal Nos últimos tempos Tô sentindo uma presença Masculina Mas tem espaço pra todo mundo É que os meninos Sempre ficam Meio no escanteio Aqui no canal E tal Eles ficam meio inibidos Mas estamos conseguindo aí Dar uma treguinha pra eles Hoje nós vamos falar do Ken Earring Magic O Ken Earring Magic Foi lançado em 1992 Pela Mattel Mas antes da gente falar Sobre esse lindo Ken Eu quero ter um papo reto com você Marlene Temos tempo pra uma conversa mais séria? My boy Abaixa o tom da música Bota uma música mais lenta Que agora o drama vai rolar solto Este Ken foi lançado em 1992 Início da década de 90 Na época o Ken que vinha com uma cropped Brinco em uma de suas orelhas Um colete de couro lilás Fez com que muita gente ficasse chocada com ele O grande problema é que o tal Ken Parecia fazer apologia A homossexualidade O burburinho foi tanto Que é claro Em pouco tempo Ele foi retirado das prateleiras Das lojas de brinquedos Dos supermercados De onde quer que ele estivesse sendo vendido Recentemente a Barbie fez uma publicação No seu Instagram Com uma blusa maravilhosa Marlene Mais do que palavras né Vamos mostrar imagens Bota aí O fato da Barbie ter saído no seu Instagram Com esta blusa E com uma outra boneca Com a mesma blusa Fez com que muitos achassem Que a Barbie estava Se declarando lésbica Para um mundo aí homossexual E mais uma vez Não foi nada disso que aconteceu A Barbie estava apenas mostrando Como sempre Que é uma pessoa evoluída É uma pessoa de um caráter maravilhoso E só estava aí apoiando uma causa tão linda E que sofre tanto preconceito há tantos anos Mas por que eu comecei a falar isso? Porque um homem de barba Que coleciona bonecas Sofre o mesmo preconceito E eu fico me perguntando Por que afinal de contas Em 2018 Ainda tem tanto preconceito Ainda tem tanto ódio Ainda tem tanta Crueldade Com pessoas Com minorias Enfim Qualquer tipo de preconceito É muito ruim E na verdade Eu já sei a resposta Eu penso Que as pessoas hoje Elas estão muito tristes Não só hoje Mas há muito tempo Elas vêm Elas estão tristes Já faz muito tempo Essa tristeza faz com que elas também sejam carentes Aliado a isso A novidade Sempre despertou nas pessoas Curiosidade Novidade Mas carência Dão uma combinação Que às vezes Não dá muito certo Pensem vocês Alguém carente E triste Ver uma novidade E essa novidade É olhar pra outra pessoa Que está feliz Que está contente Da maneira que é Porque quem está triste Normalmente não gosta De dizer que está triste Quem está carente Carente mesmo Carente de afeto Não é aquela carência Que a gente tem de vez em quando Também não gosta de ficar dizendo Que não recebe carinho o suficiente Que não recebe atenção o suficiente E aí mais uma vez Vê milhares de pessoas Apresentando novidades Homens com homens Mulheres com mulheres Transexuais Bissexuais E qualquer coisa que seja E quando as pessoas Não sabem lidar Com a novidade Ou com os sentimentos Que elas têm dentro de si E que elas não entendem Muito daquilo Elas fazem o que? Elas agridem Porque a agressão É ainda a forma mais fácil De lidar com o problema Sabe aquela frase O ataque é a melhor defesa? Os agressores usam ela Com maestria Mas o que eu quero dizer Além de tudo Acima de tudo É com relação ao pobre do Ken Que é um boneco E há tanto tempo Meu Deus Se discute a sexualidade De um boneco Meu Deus Meu Deus Gente Baixinho lindo Que está me vendo Eu sei que você não faz parte Desta massa de pessoas Preocupadas com a vida alheia Porque a gente tem que partir Do pressuposto De que uma pessoa Se ela é gay Se ela não é Quais são as orientações Sexuais dela Quais são as opções De vida dela Na verdade Isso tudo Não lhe diz respeito Meu bem Se você for menina E for paquerado Por uma menina E não gostar disso Simplesmente diga que Não vai dar Porque no final das contas É vida do outro Não lhe diz respeito Isso é muito complicado Muito complicado Essa coisa de Das pessoas Assim Incrível As vezes eu vejo Umas pessoas aqui no canal Ai por que isso Ai por que tu fala assim Ai por que tu fala assado Gente Por que vocês não vão assistir Uma coisa que vocês gostam Tem tanto baixinho lindo Aqui que fala um monte de coisa linda Que curte o canal Façam igual essas pessoas Vamos ser felizes Vamos fazer o que a gente gosta A vida é muito curta Pra gente perder tempo Com coisas que Não nos agrada Não nos interessa Aliás Essa é boa Quase que eu esqueço Marlene Quase que eu esqueço Agora eu esqueci Realmente Você não precisa Aceitar nada Absolutamente Nada Porque a não aceitação Só fere Quem não aceita Mas você tem a obrigação De respeitar Respeito é bom Todo mundo gosta E você tem a obrigação De respeitar o próximo Mas para Para com esse assunto Tenso Vamos falar do Ken Este Ken Ele é das minhas férias Eu estava muito alucinado Por ele Há muito tempo Eu quero ele Justamente porque Ele tem toda essa temática De ai meu Deus Apologia Homossexualidade E tal Então para mim É um Ken Muito importante E que me Representa Não porque Eu sou gay Mas porque Ele dá uma quebrada Na sociedade machista Que a gente vive Né Então Ele é lindo Ele é maravilhoso Esta coleção Earing Magic Como o próprio nome diz Brincos Mágicos Trazia toda a temática Do brinco E dos pingentezinhos Que vinham no brinco E tal Para a pessoa O menino ou a menina Acabar brincando com isso Então a gente já vai falar Dessa parte dos brincos Mas antes eu quero mostrar A roupinha dele Como eu falei para vocês Ele vem com este colete Né Que é para Parecer uma coisa mais De couro Lilás E tem essa argolinha aqui Que a gente já vai ver Para que serve Por debaixo deste colete Ele tem esta Cropped Maravilhosa De telinha Isso aqui é muito Anos 90 Meu Deus Como isso era brega Atrás Esta cropped Fecha com É Como é o nome disso? Gente Por que Que eu esqueço Das coisas Na Ken? É Eu acho que eu tenho Algum problema Velcro A calça dele É preta E os bolsos Dá para botar A mãozinha dele Aqui dentro Tá? Então ela Ele é um bolsinho Vazado mesmo A calça também Fecha com velcro E os sapatinhos dele São esses sapatinhos Que eu achei Assim Que não combinou Muito bem Não sei É estranho Parece mocassim Ah mocassim hein Ele também Vem com colar E também Tem uma Argolinha Que vocês Também vão entender O porquê Este Ken Tem um brinco Maravilhoso Muito parecido Com o que eu uso Só que eu uso Nas duas orelhas Hoje eu não tô Né meninas E o cabelo dele Olha que coisa Anos 90 Gente Tem assim ó O início A franja É mais loira Do que o resto Do cabelo Maravilhoso Maravilhoso Incrível E ele tem Esses olhos Né Olha Esse molde De Ken Eu acho bem lindo É um molde Bem diferentão Meninas Ele vem Ai que ruim Né Lenin Este Ken Vem com estes Pares de brinco Que funciona Sob pressão Nossa Funciona sob pressão Uma coisa meio triste Né Ah Aquela pessoa ali Ela só funciona Sob pressão Mas é uma brincadeira Maravilhosa Mas uma piadinha Maravilhosa Para assistir o dia Um dos brincos Está escrito Ken Esse brinco é de plástico Tá meninas E no outro Muito Ali não dá para ver Destas argolas Estes brinco Este brinco Aqui Dava para criança Brincar Né De botar o brinquinho E também Se a gente tirar O pingente Zinho do brinco Talvez eu quebre Sim Talvez Ah não precisa puxar Tá É só fazer um negocinho Assim A gente podia colocar Nestas argolinhas Então O pingente Ken Eu vou colocar aqui embaixo Olha Que legal Agora O pingente Barbie Eu vou colocar mais Pertinho do coração Olha gente Que tudo Isso era muito legal Muito Muito Dez Amei A caixa deste Ken É bem simples Aqui só vem a identificação Da coleção E tal A mesma coisa A menina está fazendo Igual a mim E atrás Nós temos algumas informações E as outras integrantes Da coleção Essa coleção Era composta Pela Mid Essa que vem de amarelinho Pela Barbie Versão loira E a Barbie Versão brunete Versão morena Né A Barbie loira Foi a única lançada Pela estrela Aqui no Brasil Em 1994 Com o nome Brincos Mágicos Uma pena Né Podia muito ter sido Lançada as outras Enfim Não aconteceu Gostou de ter conhecido Ken Ery Magic Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like maroto Eu tenho que bater Parar de bater palma Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like maroto Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é um inscrito Curte a nossa página No Facebook Tibonfante O quarto de bonecas Pra gente ficar mais juntinho Afinal de contas Né Mandem as suas historinhas Peçam seus beijinhos Também mandem as suas perguntinhas E semana que vem Às 10 horas da manhã Eu te espero Neste programa Gostoso Único Que te leva direto Aos anos 80 Aos anos 90 Qualquer ano Que você queira Afinal de contas Isso aqui não é só diversão É uma máquina do tempo É a nossa nave do tempo Um beijo Tudo de bom E até semana que vem Mua 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 Amém.